Eu estou fazendo esse reajar para M235 porque é muito grande Mas não é bom para colocar tão grande música em reajar Começar onde nós deixamos Eu gosto dela, Exo 700 por hora modelo, afronhando o meu travesseiro Gosto que joga para o outro, me bota de quarto e puxa o meu cabelo 700 por hora modelo, afronhando o meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostoso, a Ludmilla pede mais Vai, 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 a Ludmilla pede mais Ela olhando muito indiano, né? Para mim, eu acho que muito indiano é a primeira Essa é uma Não sei porquê, mas o rosto dela é muito indiano A música é muito grande, né? A música é muito grande, né? Muitas fotos do passado, o perigo estava lado a lado Eu não vi Eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui Sem saber O que falar Para uma Para uma clarificação Eu nunca ouvi essas músicas, ok? Eu não sei Eu estou ouvindo a primeira vez Eu estou só cantando, olhando as letras Música 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 Como o coração que já trapaça Lembra a noite toda, nós fazendo fumaça Eu fico mal quando o efeito da cachaça passa A verdade pra mim, eu quero vim Difícil aceitar o fim, por isso eu vim Regalece nosso jardim, quero teu sim Tudo green Estou aqui